Um programa vai permitir a quitação de débitos tributários de empresas junto à Receita Federal ou à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que estão em disputa judicial ou administrativa. As instituições interessadas no benefício deverão aderir ao programa até o dia 30 de setembro. Atualmente, cerca de 35 mil empresas têm dívidas tributárias com a Receita Federal ou com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E desse universo, cerca de 28 mil instituições se enquadram nos critérios para aderir ao programa de redução de litígios tributários anunciado nesta quarta-feira. Mas, para participar do programa, as empresas precisam desistir da disputa judicial ou administrativa e pagar, em espécie, no mínimo 43% do débito tributário vencido até 30 de junho deste ano. O restante da dívida, 57%, deverá ser quitado usando os créditos de prejuízos fiscais. Segundo a Receita Federal, essas empresas não terão outro tipo de benefício, como redução de multas e juros. Além do prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa próprio da própria empresa, ele poderá utilizar tais prejuízos, tais bases negativas de empresas controladas, de empresas do mesmo grupo econômico. Então, isso vai facilitar bastante a liquidação desses processos fiscais que estão nos contenciosos administrativos ou judiciais. O total de recursos em disputa judicial ou administrativa das empresas que estão em débito com a Receita Federal é de mais de 800 bilhões de reais. Também foi anunciada nesta quarta-feira outra medida. Até o fim de julho, a Receita Federal deve criar a Declaração de Planejamento Tributário. O documento será obrigatório a partir deste ano. A ideia é aumentar a transparência na relação entre a Receita Federal e as empresas. A declaração deve começar a valer a partir de setembro.